Música Bem, o Rio de Janeiro de Globo, falamos ao vivo do Estádio da Bombonera O Rio de Janeiro de La Boca em Buenos Aires, no tradicional Estádio da Bombonera A cancha do Boca, campo do Boca Juniors, onde daqui a pouco nós vamos lá em todas as suas emoções Boca Juniors e Cruzeiro O Cruzeiro é o Brasil, é o futebol brasileiro na Copa Libertadores da América Cruzeiro que você sabe precisa de um resultado positivo Esse grupo que é a liderança do Palmeiras com 4 pontos, o Velho e Sárcio tem 2 Cruzeiro que estão dividindo a última colocação com apenas 1 ponto ganho E um empate O Cruzeiro vem para um jogo importantíssimo contra o Boca Mostrou a sua força no último domingo Foi boleado no meio de semana passada pelo Palmeiras por 6 a 1 No último domingo ganhou no campeonato argentino, na penúltima rodada desse campeonato argentino Por ser 0 de um adversário importante A saída pertence ao Boca, mas vamos respeitar o minuto de silêncio Vamos aproveitar e confirmar as duas equipes Vamos primeiro no time da casa, o Boca Juniors e César Luiz Menotti O Boca tem o goleiro na Montonja, número 1 Sonhora 4, Noriega 2, Giundini 62 Calisteiro número 3, Mancusso 5, Peralta 8, Márcio 10, Alta número 11, Martínez 7 E da Silva número 9, o técnico é César Luiz O banco de reservas do time do Boca tem Pogani 25, Banha número 13, Simão 14, Acosta 15 e Tápia 17 Autoriza o árbitro, começa o jogo na bombonera Confirmando o Raio, o Cruzeiro, o Cruzeiro que mais uma vez é Brasil hoje contra o Boca A situação defensiva do Cruzeiro O Cruzeiro, vamos aguardar apenas o Boca para a confirmação Para que você possa acompanhar o time do Cruzeiro Que estira contra o Boca Aí a bola correndo, solta para o meio A tentativa do Boca Piada da tentativa de da Silva Chegou Paulo Roberto para tirar Luiz Fernando, passa por ele Vem Sonhor, o atro paralisa Então confirmando o Cruzeiro Cruzeiro Dida número 1, Paulo Roberto 2 Célio Lúcio 3, Luizinho 4, Nonato 6 Douglas 5, Ademir 14, Luiz Fernando 8, Macalé 15 Robi Roberto Gaúcho 11, o técnico é Enio Andrade O impedimento marcado, o banco de reservas do Cruzeiro tem Arley número 24, Robson Terezo 21 Webert número 18 e Clayson número 10 O trio de atragem uruguaio O atro senhor Jorge Nieves Auxiliado por Rosela Roça e por Carlos Velasquez Estamos chegando a 1 minuto e 30 nesse primeiro tempo 0 a 0 e Boca Dizendo a importância desse resultado para o Cruzeiro Cruzeiro que vai bem O Mineiro que teve tudo para Claro, em melhor situação Tinha tudo para realizar Na partida da última quarta-feira Aí, para você, torcedor mineiro no Mineirão Acabou cedendo o empate E hoje, Raul, deve achar o Cruzeiro que 1 E o Boca na bomboneira Seria um grande resultado, né? Porque 3 equipes se classificam entre 4 Um grande abraço, amigo da Globo É um jogo imprevisível O Cruzeiro tem que jogar bem fora de casa Olha o Boca Aí vem o time do Boca Carranza que é perigoso Para cima do Célio Meteu na frente A bola cruzada na tentativa do artilheiro Martínez O corte é feito E aí, escanteio para o Boca mexer Lá na esquerda do seu ataque Aí, volta de cada lado Cometida nesses primeiros minutos Vem bola na área do Cruzeiro Martínez que fez 3 domingo Carranza tenta o cruzamento Peralta tentando um achar Ela passou longe do gol do dia Apenas tiro de meta para o Cruzeiro Olha o que você espera do Cruzeiro Nesse jogo contra o Boca Bom, a expectativa é melhor Ter um jogão de bola O Boca já saiu em cima Sufocando o time do Cruzeiro Que está atrás Já tem dois homens na frente E vai ficar difícil Vai ser dramático o jogo Porque a pressão Acobrecida É que praticamente lota O estado de La Boboneira E o Cruzeiro vai ter Muito bem Dessa linha de impedimento Que o Boca Juniors faz O homem que vem de trás Pode ser No contra-ataque O Cruzeiro terá mais possibilidades E vamos lá O Cruzeiro jogou com o Boca Azul e ouro Suas cores tradicionais Uma entrada bem dura Ali em cima do Márcio O Arthur Uruguai O Márcio apenas conversa Com o Macalé Fica por isso mesmo Fica no papo O time do Boca está todo à frente Mancuso número 5 Bateu nela Volta no Mancuso Que é bom jogador Luciano na distância Ele busca o apoio Esse é meio atrapalhado Tem pouco futebol Acabou perdendo Roberto Gaúcho Fica ali evitando Entrar em posição de impedimento Estava impedindo O Gaúcho Agora se enfiada Para o Ronaldo Ele veio fora de campo Para tentar sair do impedimento Para buscar a bola O Bandeira lá Do outro lado O senhor Carlos Velasquez Acabou marcando o impedimento De Ronaldo Essa é uma jogada importante Porque o senhor Apoia muito Deixam O Ronaldo está muito bem posicionado Pode ser uma grande jogada Essa Lá vem Cruzeiro Aboia Galé Giuntini em cima dele Eu corto por baixo De Giuntini Tô na fé no Cruzeiro É o Cruzeiro É um time bastante rápido Ele está encolhido Atrás E claro Joga com dois Cabeças de área Mas sai muito bem E tem o Ronaldo Que puxa bem Esse time do Boca É um time que vai para tudo Ele tanto ganha de seis Como perde de seis Time do Messi Aliás Longo Se o Menotti Por isso Ele é um defensor Sempre foi Do futebol espetáculo Do time dele É sempre De toque de bola Sempre ofensivo E como todo time ofensivo Se expõe Essa vez Se o Cruzeiro Vai conseguir saber explorar O Fernando Tentou evitar O impedimento Do Paulo Roberto Reparei que o Paulo Roberto Lateral já estava impedido Recuperação de Macalice Subiu Ademir Cortou de cabeça A chance de Roberto Gaúcho Boa abertura Para Nonato Bota na frente Ronaldo Que é para o meio Macalé Cruzeiro chega Ele enfeitou no toque É sério Tentar ajeitar Para bater Para o gol Era uma ótima Oportunidade O jogo é franco Lá vem o Boca Silva Peralta Respeada Para Martins Ele é bom Brigador Socorro Douglas Capitão Paulo Roberto Ademir Deu de graça Para o Martins Aí o Mársico Outro jogador Habilidoso e perigoso Martins De calcanhar Para Mársico O toque Na saída de Dida Deixou a defesa Em cima do Mársico Toque de calcanhar Para o Martins Como o Ademir Acorbe Fez o toque Para evitar o gol Sobrança rápida Do esquerdo Motou pressão Cruzeiro se livrou De novo Nonato tirou Aí o Mársico Pressua Arriscou Escorregou Bate no Ademir Entrou Luiz Fernando Macalé Briga por ela Peralta Roberto mete Para frente Orgene Está valendo Aí o Navarro Montouja Que joga Como o Líbero Tem uma figurada Conhecida Aqui como El Mono O Macaco O goleiro Ele está em todas As seleções E todos os rodados Da campeonato argentino E está pretendendo Uma vaga Inclusive Na seleção argentina Já passamos Dos cinco Já deixamos Dos seis minutos Para trás O tempo passando É bom Para dar uma esfriada Nesse índice inicial Do Boca Amanhã tem Vélez, Sárcio E Palmeiras Você vai acompanhar Ao vivo Em todo o Brasil Logo após O capítulo de Fez Olha chegando De novo Boca Tentativa De Carrança Briga por ela Leva a marcação De Luizinho Experiente Competente Luizinho Macalé Ademiro Bota para frente Aí o menino Ronaldo Que tem outra Seleção brasileira Vamos ver Se dessa vez Ele joga um pouco Né Toda Pela pelo Ronaldo Aí Paulo Roberto Não há impedimento A questão é legal Com o Roberto Gaúcho Sem espaço Sonhora Fica a distância Ronaldo Vai para o lance Individual Linha de fundo Tenta o cruzamento Insiste no bate e rebate É esquerdo O Cruzeiro Na esquerda Do seu ataque Esse é o caminho Foi em Sonhora Que o Palmeiras Deitou e rolou Em cima do Boca Desde aquele jogo O Raul Estava dizendo Você torcedor Do Cruzeiro De Minas Gerais Não pôde ver Ao vivo Estava acompanhando O Cruzeiro E Velho E Velho Sárcio Olha o Cruzeiro chegando Mas é em cima É lá o direito Raul É exatamente isso O Sonior é um jogador Que apoia muito É lento na volta O Cruzeiro pode fazer Grandes jogados Por aqui Mas é preciso também O apoio do Nonato Um pouquinho mais O jogador que cair Pode ser o jogador Ronaldo Roberto Gaúcho Mas sempre tem que ter Dois contra um Aí o Cruzeiro consegue Chegar Seu gol argentino Aí o Macalha Saiu do Ronaldo Buscou o jogo Na esquerda A enfiada de bola Para Carranza Ligeira Ele bota na frente Só uma revelação Perigosíssimo 11 do Boca Cruzeiro se fecha por lá Paulo tenta Fica para Márcio Aqui em cima dele Bateu no Márcio Que apenas Lateral Para o Cruzeiro Copa 90 A bola rola Na Globo Kaiser Grande cerveja Agora De cara nova Aí o Cruzeiro ali atrás O Boca já retorna Meteu para da Silva Outro bom corte Para o Ucho Tem o caminho pela esquerda É sempre pela esquerda Luiz Fernando Bom toque para Roberto Ótima devolução Luiz Fernando Ronaldo está pedindo Noito Torres Ficou de longe E mais só Ações que os jogadores Do Cruzeiro vão tentar Como os do Palmeiras Em dois lances Acabou dando certo Num deles o Mazinho Meteu a cobertura Deu na trava E vai Porque o goleiro joga Praticamente fora da área O tempo todo fora do gol Isso Reparou que ele estava fora do gol Repare como o goleirão Vinha voltando A sombra do goleiro Ali passando Você não viu Mas viu Do goleirão passando Márcio com boca à frente A empiada Martini Exposição legal O chão se bateu Para agora Isso Não pode permitir Deu toda a liberdade Para o Martini E ele perdeu o gol Podia bater de primeira Não chutou Depois fez a pinta Repare Já podia chutar Fez a pinta no Nonato Abriu o espaço Quando o Márcio Jogou por sobre O gol de vida Um gol feito Desperdiçado Pelo uruguaio Do time argentino Do Boca Júnior Num erro grosseiro Da Valeiro Faltou cobertura Faltou o primeiro combate Na cabeça da área E de repente Aparece o atacante Sozinho Em condições de marcar Deu sorte o Cruzeiro Aí vem buscada a fuga O outro uruguaio do time Passamos os 10 minutos Nesse primeiro tempo 0 a 0 Boca e Cruzeiro Vai tocando A alta Martini Abertura para Carran Vai em cima dele Ademir fica por ali Na cobertura Márcio toca Para Carlister Ele insiste pela esquerda E Márcio Aí apenas lateral Cruzeiro Copa 94 A Globo Bola Não se contente com pouco Fundos Ementos Itaú Aí o Cruzeiro Armando de novo Macalé tentava o lançamento Ademir consertou Paulo Roberto Ajeitou Aí Ademir Tem o domínio Cruzeiro é um time Competente Quando joga fora E outra vez O impedimento Marcado do Ronaldo Cuidado Senão não joga Vai ficar o tempo Todo impedido Esse é o Bola bateu No Luiz Fernando Lá vem Nonato Sonhora Vem E o Luizinho Com experiência Deixou para a saída Do Dida Para que ele Fizesse a defesa Audição dos mortos-vivos Com Bill Pullman E Carey Tyson Hoje no Festival de Verão O que deixou de graça O curuguaio perigoso Esse Martínez Quando é que o técnico Uruguai estava com a cabeça Quando não botou esse Martínez Para jogar nas eliminaturas Jogou para cima do Brasil O que atingiu antes Esse número 7 Martínez Quero tirar o campeonato argentino Aí o Boca Aliás um campeonato fantástico Já já a gente conta Como é que está Falta uma da pena Vai ser jogado Nesse próximo final de semana Uma rodada apenas Fala o Roberto Deoduro E repare O River Plate Tem 23 pontos ganhos O Velho Sárcio Tem 22 O Boca Juniors Tem 21 O mesmo número Entre do Racing Todos esses times Entram na rodada De fim de semana Qualquer um deles Pode ser campeão Isso tudo na última rodada E não tem nenhum confronto Direto entre eles não Então com todos De menor expressão Vantagem do River Que se empatar É campeão Olha o Martínez Dida adiantado Mas ele é alto Vai O Martínez Sentou por cobertura O Dida foi lá em cima E pegou Roberto Gaúcho Bomboneira cabe 60 mil pessoas É uma loucura É tudo vertical Surtido aqui em cima Talvez não existe estádio De um importante Do futebol mundial Como é o Boca Que seja mais caldeirão Mais alçapão Mais pressão Do que esse estádio Do Boca Juniors O Gramado É uma beleza É Arriscou Só porque montou Hoje estava adiantado É só tiro de meta Para o Copa 94 A bola é boa Na Globo Raider A onda É dar férias Para seus pés Há pouco eu quero Que o Raul fale Da experiência dele Desse caldeirão Aqui Porque o Cruzeiro Jogou várias vezes Aqui Jogou Libertadores E tem títulos Da Libertadores Aqui Cruzeiro e Boca Decidiram O título Da Libertadores Um jogo em que O Boca ganhou do Cruzeiro Aqui 1 a 0 Cruzeiro ganhou do Boca 1 a 0 E a decisão Foi nos pênaltis Em Montevidéu O Boca acabou sendo campeão E o Cruzeiro Viu Mole jogar aqui não Né Raul É verdade a pressão É muito grande Ainda mais decidido No título A coisa é bem parecida Como o jogo de hoje É uma tensão Só que é uma diferença Das equipes O Boca joga um futebol Vamos lá Olha o Boca Chegando a posição legal Vida Está marcando A defesa do Cruzeiro Ficaram pedindo Um impedimento Que não existia Sobrou para o Carranza Repare O Martini Estava adiantado O Carranza Que mais não É um impedimento Passivo Do Martini O Carranza Entrando em posição legal E o Díder Fez outra grita Olha o toque Agora Raul Fala da sua experiência Mas fala do Cruzeiro Tem que se ajeitar Está marcando Está marcando muito E joga um pouquinho O time do Boca O time do Boca O time do Boca César Luiz César Luiz Menotti Luizinho 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 Para mostrar a você A importância do adversário Do Cruzeiro A importância do jogo Para o Cruzeiro Hoje Aí o Carranza Luiz Fernando ganha A chave nessa terceira rodada O time de melhor colocação Palmeiras De Vélez Sárcio De Palmeiras Tem 4 pontos O Vélez Tem 2 Amanhã depois Do capítulo De Fera Ferida Aí Macalé Ronaldo Tenta jogar De linha de fundo Os jogadores Do Cruzeiro Entrando ali Pegaram o Ronaldo Eu achei que pegou Embaixo Pegou sim Vamos ver aqui Vamos ver a repetição Quando o Ronaldo Botou na frente Ele foi com a perna Esquerda Deixou atrás Uma interpretação Difícil Mas foi Dificilmente Mas foi Pênalti do Ronaldo Ficou claríssimo Agora Aliás o time do Boca Não dá um pontapé Foi a primeira Então é bom Para o Cruzeiro jogar O Cruzeiro tem que sair Um pouquinho mais Expor um pouquinho mais Tem que ir para o lado esquerdo O Ronaldo faz boa Novo limitação O Roberto Gaúcho Também tudo bem Mas ele precisa Imprimir um pouco Mais de velocidade Essa é a arma Que o Cruzeiro tem que Limitar Agora Que pegar a perna Do Ronaldo Chegaram Aí a falta Que favorece O Cruzeiro A cobrança De Paulo Roberto Tem que tentar A falta Para ele Lá Ser da área Aí o Paulão Eleceu para frente Para ninguém Apenas Noriega Ajeitando do peito Está jogando Com o Macalice Macalice fica de O Carranza O Carranza É rápido É rápido o Cruzeiro É rápido o Cruzeiro Na saída Ronaldo Ele tentou Roberto Gaúcho Pensou certo Pensou certo Fez bem o giro Poderia ser um pouquinho Para cá Mas a jogada É essa aí E o Cruzeiro já sabe Porque está fazendo Essa tentativa E sai com a bola Dominada Aí o Macalice Vamos chegar Ao 5 0 a 0 No primeiro tempo Vamos nessa Deleza Tudo nele aí O time do Boca Vem tocando Carranza Esse deixar É o único Que bate longe Nonato Sai bem o Cruzeiro A enfiada Para Ronaldo Olha só o Montonja Como vem o goleiro E ele não dá De cá Jogando Tem certeza Mancuso Lançamento Para Martini Subiu Depois do lance Para fazer Aí está o erro Do Cruzeiro Posicionamento De Célio Lúcio E o Nenhum dos dois Tem velocidade Para acompanhar O Martini Se ele jogar Na meia O Martini Vai deitar E rolar É o Luizino Olha o Cruzeiro Chega Do Ronaldo Não vale nada Não vale a finalização No grande Cruzeiro Mas o Ronaldo Está sempre Um passo A frente E o Luizinho Soube sabe Grande velocidade O que o Boca Aproveita Porque os jogadores De frente Estão De movimento Com grande velocidade E o Célio Lúcio Ficou mais do que claro Nesse lance Não dá Não tem pique Não tem arranque Um tem que jogar Mais atrás Mais plantado A diferença De espaço Entre um e outro Se eles fizerem A linha O Martini O Boca Já teve Três grandes Oportunidade De gol O Dida Vai para a cobrança Do tiro de meta O 0x0 No primeiro tempo Aos 21 minutos Boca Júnior O Luizinho Chegou para tirar De cabeça Ali o Luizinho Estava no lance Aqui Junto da lateral Aí o Cruzeiro Sai tocando No campo De defesa Nonato O Boca Marca a saída de bola Da Silva Nonato Ele sai tocando Pelo menos Sai mal Deu sorte O Cruzeiro Porque o Mancuso Não teve domínio Roberto Gaúcho Em Paulo Roberto Mais à direita Ele tentou Um lançamento rápido Dessa vez O Ronaldo Não estava impedido Não Mas o Carranza Vai lá Na sala O Roberto Roberto Gaúcho Tira Sobra Do Macalice Aí o Boca Tem Cruzeiro Forma a sua Marcação Um pouco mais Próxima A área Luiz Fernando De efeito Insiste o Boca Para Martínez Bem Luizinho Onde ele conhece Sabe tudo Quando chega ali Por baixo No lanço O Carpeza Pintas Girou de lá Para cá Só fez graça Não ganhou Um espaço Macalé Tirou A Demir Jogou bonito Onde não devia Ficou E o Nonato Meteu o bico Nela Está valendo Uma ação É hora de jogar Bonitinho De calcanhar Passamos Dos 23 Primeiro tempo Zero a zero O jogo é bom E aí a bola de graça Só tinta Para a equipe Do Cruzeiro Copa 94 O Globo E você De bola Chevrolet Daolé Participe Já Desta Grande Oção Do Martínez Aí eu digo E você vê A bomboneira Como é É muito impressionante O estádio Cabe 60 mil pessoas Mas é uma vertical Só Quem tem vertigem Não pode vir Nesse estádio Aqui Ficar em cima Não É tobogã Para tudo Aquela É de tudo São quatro Dos quatro lados É só tobogã É muita história No futebol Aqui Sul-americano Com participação No futebol Brasileiro Grandes confrontos Na época Do grande Cruzeiro Quando o Raul Trava Os Santos De Pelé Grandes jogos Históricos Por partir Do Flamengo Da América O São De Solotas Não É de Paz Partido É entrado Para a história Dos grandes Times brasileiros No centro E o Boca Olha o Boca Chegando Olha a chance Do gol De Ida Fica pedindo Pênalti Ele disse Que não Que é só Escanteio Os torcedores Ficam pedindo Pênalti O jogador Do Boca Também Outra bobeira Da disposição Era legal Vamos acompanhar Bem por baixo Foi na intenção Depois do toque Para tirar a bola Que houve o choque Com o goleiro Dida Na minha opinião Vamos ver por esse ângulo Na bola Certinho Certinho Na minha opinião Do Jorge Neves O árbitro Eu assino embaixo Foi na bola No carrinho Chegou muito exato E aliviou Agora Há uma desatenção Muito grande Da defesa Do Cruzeiro Eles chegam Lento O ataque A gente Rápido Com Carranza Com Martínez Com da Silva Que movimentam O Cruzeiro Não acha a marcação É preciso corrigir Essa marcação Chegar um pouco Mais em cima Do espaço Porque senão Pode tomar o gol Já teve aí O Boca Quatro grandes É preciso tirar Aquele espaço Ali De botar mais gente Pegar mais Na marcação E o contra-ataque Porque eles vão vir Mesmo E o contra-ataque Vai sobrar a chance Exatamente Eu admiro E o do Cabeça de área Que podem fechar Para não estourar Em cima dos zagueiros Mas há um espaço O time não é um impacto Fica um buraco No meio do campo E a desatenção Da defesa Que está demorando Para o Boca Tem essas oportunidades Porque Tem Martínez Que é rápido Como eu disse O Carranza Esses jogadores Se movimentam Em toda a parte do campo É um time bastante técnico Lembrança de escanteio Pela esquerda Do seu ataque O time do Boca Mas o Célio Lúcio Chegou o lance Para evitar O que seria o gol do Boca Vai que é sua Dida Põe lá em cima O goleirão Dida Kaiser Uma grande cerveja Agora Cara nova A torcida A torcida do Boca Reclama Que o time do Célio Que valoriza Demais a cobrança Tá certo Libertadores É assim Não é só jogando bonito Não Tem que catimbar Na hora certa Tem que Quebrar o ritmo Tudo isso Quando se joga Na casa do adversário Aí o Donato A empiada de bola A chance de Ronaldo Montou E fazendo a defesa Navarro Montou Já mete pra frente A parada ali de Paulo Rocha Arranda pra nenhum dos dois Só lateral Pra equipe do Cruzeiro A maldão dos mortos vivos Com Bill Pullman E Kerry Tyson Hoje o festival de verão A galera tocou errado O Mancruz recebe A por ela Lembra sempre que o Cruzeiro Tem o truco do Toninho Cerezo Não tem experiência né Não tá bem pra jogar 90 minutos Mas pode muito bem Entrar no decorrer do jogo Aí o Martínez Passou outra vez Na frente O Martínez Que ainda tentou O toque O Peralta Chegou batendo Direito Do goleirão Dida Olha a repetição Como o Martínez Toca pra trás Ele faz a pinta Toca O Peralta Vem Bate de primeiro O Martínez Que ainda tentou O toque E o Dida Deixou ela passar E faltou marcação Também Porque o jogador Do Boca Junior Estava com toda a liberdade A terceira marcação Cabeça de área Pelo menos um deles O Aldemir O Douglas tem que estar ali Pra não dar o todo Bateu a vontade Acho que é aí que a gente Está chegando no ponto Os dois Está faltando Para o Douglas E para o Ademir É isso aí Ali o Douglas passou por ele O Ademir chega atrás Aí o Boca toca A inversão Para Martínez Manato na marcação Puxou para trás Sonhora Dida Faz a defesa Chegou rasgando O número 4 Sonhora Dida Fez a defesa Tem que dar um jeito Não vai tomar o gol É mas essa bola O Roberto Gaúcho Tinha que acompanhar O Sonhora Ele entrou O Gaúcho Ficou aqui atrás Esperando Aí Luiz Fernando Isso Tem que brigar Mas está jogado aí O Luiz Fernando Fez a falta E deu um grito Para cima do Douglas Dizendo assim Que vocês têm que fazer Tem que ter A pegada Chegar junto Se impor Mostrar que está jogando Que tem gente ali O Cruzeiro está muito vacio Aí na sua intermediária Aí ó Vacio Macalister Paulo tentou a falta Penetrou Vacio Vai bem o sério Na cobertura Bola para frente Na direção De ninguém O Junji O lateral Que favorece o time do Boca Que definitivamente Vai para o ataque 20 minutos Primeiro do tempo Vai segurando O time do Cruzeiro Macalister Paulo Roberto Ficou no caminho Carranza partiu Marcia Excelente a cobertura Agora do Douglas Outra vez Macalister Luiz Fernando Chega por trás Forçou demais A barra Cometeu a falta Outra vez Ela favorece A equipe do Boca Juniors Este dia 27 Pintando as emoções A estreia de Ayrton Senna Na Williams Mais Christian Rubinho Barrichello Voltando as emoções Da Fórmula 1 Neste dia 27 Domingo Grande prêmio do Brasil Interlagos Você vai curtir Na Globo Embola na área do Dino De novo Olha lá Será uma cálister Por ali A cobrança Direto pro gol Direto Copa 94 A Globo Bola O que rola Não se contente Com pouco Fundos Investimentos Estávamos passando Dos 30 minutos Zero tempo Zero a zero Boca Juniors E Cruzeiro Amanhã Logo Capítulo De Fera Ferida Vélez Sárfim E Palmeiras Aí o Ronaldo Tinha que fazer Abertura No Macalé Não deu Quis partir Para o lance individual O Arthur Marca a falta Em cima do Ronaldo O Macalé Tinha que entrar Grissando Daria a bola Porque entrava Sozinho Na cara do goleiro Aí a repetição A falta Que realmente existiu Em cima do Ronaldo A falta do Macalé E é sempre Uma esperança Porque o Paulo Roberto Vai para a cobrança E o goleirão Montou Já emitido Mandou abrir Quer saber Que vai muito longe Parada é comigo Partiu O Paulo Roberto Bateu Montou Já foi nela Para fazer a defesa E o Timor Ele ainda botou Dois por ali A bola Ele mandou Abre isso É um goleiro De grande personagem Na grande fase Então está muito seguro Daquilo que faz É mas não conhece O Paulo Roberto É uma pancada Que o Paulo tem Para a equipe do Boca Mancuso Aí Peralta Mancuso De novo Olha como toca Bonito A bola O time do Boca Navarro Para Mancuso Prendeu demais Luiz Fernando Ele faz belíssima partida Em combate Ele que é mais Homem de armação Escapuliu Macalé Ronaldo Está impedido O Bandeira Não deu Montou Já saiu O Bandeira Não deu Porque o Ronaldo Estava impedido De novo ali no meio O Cruzeiro tem Dois grandes Para atacar O Macalé Está entrando bem Pelo lado direito E o Cruzeiro Só não consegue Fazer a segunda bola Aí vem o Boca Falou Roberto Vai no Porque o Peralta Riscou Bateu Aí o Bonito Aí o com firmeza Daí No seu gol Foram dez chutes Até agora Do Boca Júnior De cruzes Do Cruzeiro Nesses Trinta e Três minutos De primeiro tempo A Carval Luizinha Apenas lateral Pro Boca Peralta Giuntini Marcos Ficou a tentativa Da com o Carranza Entrou Mas está bem Demais No jogo Aí o Douglas Limpou Tocou atrás Célio Lúcio Paulo Roberto Vai na O Cruzeiro Douglas Nonato Só que o Luizinho A devolução A devolução Anonato Saca Bonito Cruzeiro Enfiada De bola Subiu A bandeira Dois Impedimentos O Gaúcho Nenhuma 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 chance Quando o Raul O Raul Perigo 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 Tem O Sérgio Lúcio Chegou Escorobo O Raul O Raul Que foi buscá-lo no Vitória Depois daquele Que foi campeão mundial de Júnior No último ano E esse ano foi vice-presidente E está aí mostrando serviço bonito No time do Cruzeiro Um grande de seleção brasileira Sem dúvida nenhuma Martínez com Carranza Faz a pinta, bota na frente Ele é perigoso Outra vez Carranza Arriscou Bateu de vida Com extrema tranquilidade E muita colocação Faz a defesa Aí a repetição de todo o lance Para você Como Carranza arrisca Bate E o Dida faz a defesa E o Cruzeiro está jogando aqui na esquerda Repetição por outro lance Para você E outra vez Dida O Cruzeiro agora acabou perdendo a bola Lá vem Boca Peralta Martínez Abertura para o Juntinho O zagueiro foi lá para Tentativa no Carranza Ademir briga por ela Douglas Donato Finalmente o Cruzeiro vai participar do jogo Douglas Bonita Finta e falta nele Copa 94 Vem com a bola toda Coca-Cola Frigerante oficial do verão Frigerante oficial do verão Outra vez o Carranza Outra vez o Carranza com perigo pela esquerda E outra vez Escanteio O Carranza com o Cruzeiro O Carranza com o Cruzeiro Ali o Macalha Semária Bola baixada O Fernando fez o toque É outro escanteio contra o Chico do Cruzeiro Final do Boca A torcida não para na bomboneira O cruzamento agora aberto para a da Silva Os jogadores do Cruzeiro Ficam pedindo impedimento O Arthur diz que não O Arthur sobe Toca de cabeça Brigando por ela Série Lúcio por lá também O Arthur diz que não houve nada É só tiro de meta para o Cruzeiro Amanhã o complemento Nesta terceira rodada Esteve na rodada de abertura Empate de 1 a 1 De Boca Júnior E vai alistar-se o dia vitória Do Palmeiras Em cima do Cruzeiro No Parque Antártica Na segunda rodada Cruzeiro E Vélez Abataram 1 a 1 No Mineirão O Palmeiras meteu 6 a 1 Em cima do Boca No Parque Antártica Hoje estão jogando Boca Júnior De Cruzeiro Aqui na bomboneira Amanhã Jovem Sárcio E Palmeiras No Campo do Vélez E você vai acompanhar Ao vivo Logo após o capítulo De Fera Ferida Aí o Cruzeiro Certo Não tem prédio Está logo ali Aproveita A conversa com o capitão Paulo Roberto Está à disposição O Harley O Robson Toninho Cereza E o Evers Porque o Clayson Para fazer o que seria Mais uma alteração Estou postando Que ele está aguardando Para jogar no segundo tempo Aí Boca Enfiada Para Martins Segunda vez que o Paulo Roberto Arma o contra-ataque Ele errou um passe Fez na diagonal A bola foi roubada E o Dida Teve que mostrar É bom É bom né Clayson para Roberto Gaúcho Aí para cima E o Macalho Tentou o cruzamento A bola repicou ainda No jogador do Cruzeiro Boca Estamos passando Dos 40 minutos Primeiro tempo O jogo é bom O Cruzeiro já teve chance Teve até um pênalti Para mim não marcado Pênalti em cima do Ronaldo Boca teve aí Umas 5, 6 chances Reais de gol Então Sonhora Martins Eu gosto quando Sonhora Vai para frente Porque ele sempre vai ali atrás Ele é lento na volta Na recuperação Cruzeiro se volta ainda de bola Douglas deixou para o Crescu Deixou para o Douglas Que ficou com o Crescu E acabou fazendo a bola Olha a galera do Boca aí Barra de Boca La Barra de Boca Tão temida Os ares de toda a Argentina Torcedores fanáticos E por muitas vezes violentos Como eles chamam La Barra A primeira cobrança Jogou na área Ninguém subiu No time do Cruzeiro Martini Senta Dida chega Outra vez Largaram o Pepino Ali para o Dida É um milhão No desaga Olha lá Ninguém do Cruzeiro Vai na bola Todo mundo olha E larga E vai e creca para o Dida Copa 94 O Globo E você de Paxeia Chevrolet Daulé Participe já De grande promoção Eu disse ali Que a Globo De Paxeia na Copa E o juiz que a bola Está vazia A dele Do jogo ali Aí mandou trocar a bola E vai para a cobrança 42 minutos É importante o Cruzeiro Segurar aí E levar esse empate Para o intervalo O seu hélio com o rapaziada Acertar esse buraquinho ali Na entrada Da área do Cruzeiro Pode sair um pouquinho mais rápido Mais agudo no contra-ataque Olha Eu digo que o resultado é bom Raul Dá para ganhar hein Dá para ganhar o time do Cruzeiro Se colocar um pouco de velocidade No contra-ataque E consertar Essa cabeça de área E o miolo de zaga O Cruzeiro pode fazer Essa vitória O Boca se vê muito mais perto do gol Olha a chance aí No infernando De um tini Chega primeiro Fazer o toque E vem por baixo Por trás Cometendo a parte Do jogador do Cruzeiro Teve um bom momento ali No infernando Chegou primeiro Depois Varreu ali O oito do Cruzeiro Que caiu Mesmo que não tinha Muita esperta ali Parando Vamos Chegando aos 43 minutos Nesse primeiro tempo Jorge Nieves Vai lá e quer a cobrança Da falta Amanhã sim Velho Sarsfield E Palmeiras Para você ao vivo Em todo o Brasil Olha que fera ferida Vai o Cruzeiro Para a cobrança De falta Ronaldo na área Ademir também Por lá Roberto Gaúcho Mais o Cleisson São cinco do Cruzeiro Fala ameaçou para que ela saia para evitar a linha do impedimento Caprichou o Cleisson Tocou nela Carnavarro Manteve a defesa com facilidade Tome bola em cima Martínez Ligeiro Martínez Isso É isso É isso que a gente está dizendo É a pegada É a pegada Dos dois homens de meio Como Ademir chegou agora Nonato Enfiou para o Ronaldo Macalha e ser toca Odarto Gaúcho briga Luizinho tira de cabeça Ademir sobe e não há nada Esse é o Maestro Mancuso Briga Mancuso Noriega foi para frente Da Silva E aí ficou sossegada Pro Dida fazer a defesa E aí o retorno das emoções da Fórmula 1 Grande prêmio do Brasil Direto de Interlagos A estreia de Aísla na Williams Cruzeiro Aí chega pelo meio É empiada para o Cleisson O homem que vem de trás Não está nunca impedido Então ele chega na boa Melhora Melhora para o capitão do Boca Super alta Uruguaio da Silva Com outro Uruguaio Martins Uma jogada por ali Nonato vem por baixo Os acréscimos do senhor Jorge Nieves Vem Luiz Fernando Aproveita o corta-luz de Cleit E falta nele Esticou o braço Sonhora Comeceu a falta E o lance que favoreceu o Cruzeiro Que praticamente garante Esse bom resultado No final do primeiro tempo Olha lá O braço esquerdo Na altura do peito Quase no peito do Luiz Fernando Daqui a pouquinho Os melhores momentos Desse primeiro tempo Para o Santos Com o Guilherme Mendes Cruzeiro não vai tentar Uma jogada de ataque Ademir Tentativa do Macalister Aos 40 e 50 É de braço O senhor Jorge Nieves Árbitro Uruguaio Determinal do primeiro tempo Bom resultado Pro Cruzeiro que é o Brasil Hoje aqui na Bombonera Em Buenos Aires No final do primeiro tempo Zero Boca Juniors Zero Cruzeiro Daqui a pouquinho O Guilherme Mendes Os melhores momentos Desse primeiro tempo Copa 94 Os amigos da Rádio Globo O Guilherme Mendes Ao vivo aqui Da Bombonera Do estádio do Boca Juniors Por enquanto Só o Boca em campo Aí você vê o goleiro Navarro Montoja Porque mesmo no intervalo A incrível torcida Do Boca Juniors No intervalo Não para Um instante sequer O público realmente Muito necessário Que tem capacidade Para 60 mil pessoas Eles cantam o tempo todo E no time do Boca O Cruzeiro ainda não pintou No segundo tempo Valorizou O sem intervalo O Enio Andrade Para acertar ali Principalmente Aquele probleminha Na área De defesa Do time do Cruzeiro Mas a essa altura Num jogo Viadores Que três times Se classificam Num grupo de quatro Com a situação Cruzeiro e Boca Com apenas um ponto ganho Em dois jogos O Cruzeiro deve Ter pressão Considerar como Bom resultado De 0 a 0 No primeiro tempo Porque o Boca Tem oportunidade Sem dúvida alguma O empate É um bom resultado É claro que a vitória Seria esse setor O Cruzeiro apresentou Algumas falhas Da sua defesa Aquela chegada No meio campo A cobertura O Cruzeiro joga Com dois cabeços De área Ademir e Douglas Mas não se aproximam Não falam Aquela chegada O time do Boca Teve quatro Grandes oportunidades O Dida Foi o melhor jogador Em campo Nesse primeiro tempo O Enio Andrade Já do venciário Apontado os defeitos E o Cruzeiro Vai ter que Corrigi-los agora O que eu faço Para o time do Boca Os jogadores Como Carranza Como Martínez O próprio da Silva O Mancuso Que vem lá de trás É muito O Boca Estive bem perto Do gol O Dida Salvou Duas ou três vezes Agora O Cruzeiro Tem que fazer Sobretudo Essa pegada E para atacar Tem que usar O lado direito Da defesa do Boca Porque o Soniora Sai bastante O Gleyber aqui Tem que haver O lançamento E cuidado também Para não ficar Sempre na posição Porque a defesa Do Boca Sai com tudo Usa mesmo Esse expediente E usa bem A expectativa Do segundo tempo É ver o comportamento Do Cruzeiro Está tranquilo E corrigiu Os erros ou não Vai depender disso O resultado De empate E vitória Do Clube Mineiro Eu quero me referir Ao jogo Palmeiras e Boca A realidade Completamente diferente O Palmeiras jogava Na tranquilidade Da sua casa E o Palmeiras jogava Aqui no Caldeirão Nessa fervura Terrível aqui Da Bomboneira É o seguinte Raul Essa linha de impedimento Que o Boca faz Além de fazer A linha de impedimento Ele vem em frente O tempo todo Que é aquilo que O menor te chama De aticar O campo De diminuir O campo Ele compacta Ele bota a defesa Para frente Junta a defesa Com o meio campo E com o ataque ali Mas soube O Luxemburgo Soube explorar muito bem Os lançamentos Eram sempre Para os laterais Sem profundidade Ele era em diagonal Para os laterais Para o Cláudio Do lado Do lado E para o Roberto Carlos Porque o lateral Não vai estar impedido Nunca Porque ele está Vindo de trás Quer dizer Isso está faltando Estou sentindo Está faltando O Daniel Andrade No jogo É exatamente isso aí O homem que vem de trás Não tem a menor condição De sair De impedimento Falta velocidade O claro O Palmeiras E o Edilson Que é o pai do vento E muito mais facilidade Lá vem o Boca Vamos lá O Brasil inteiro O Cruzeiro O Cruzeiro é Brasil E o Chijão Com o Boca Juniors Aqui na Argentina Aí o Boca Quero o ataque Dida cai bem Para fazer a defesa Logo no princípio Deste segundo tempo Aí o meu rapaz A defesa O Roberto orienta Ele sai jogando Pela direita Você vai acompanhando O representativo E a defesa firme Do Dida ali pelo meio A tentativa Que foi do Junquini Faz o corte Ali atrás Noriega Bota para o Martínez Como ele gira Este Martínez Luiz Fernando Falta nele Reclama Se enerva Mas está certo Jorge Nieves Houve a falta Por trás Em cima do Luiz Fernando São os mesmos jogadores Para esse início De segundo tempo Ao longo do jogo Portanto A entrada do Clayson Número 10 Em lugar de Macalé No final do primeiro set Aí o Clayson Olha o Nonato Como chega Douglas A empiada Para o Clayson Aí está impedido Essa jogada Para o Ronaldo Para o Clayson Para o Roberto Hoje Vão ficar impedidos Sempre Tem que vir Para o homem Que vem de trás Está faltando Participação Do técnico Do técnico Que é importante No jogo Exatamente E principalmente Também A inteligência Dos jogadores Ficar duas vezes Tudo bem Mas ficar dez vezes Na condição De impedimento Já é importante Aí a falta do Clayson Bola A bola Depois Ao choque Quer dizer Aquela Entrada inicial Na bola Bate na bola E a pele Aí o jogador Do Boca Vai se chocar Com a perna Do jogador do Cruzeiro Ele entrou meio rasgando Se a gente dá o replay E se estende demais Do replay A repetição É claro Vamos lá Você vê a Argentina Eles se demoram Para entrar com a repetição Se estendem E é um lanche perigoso Olha o Boca Tanto aqui Ela vai direto Pela linha de fundo É só tiro de meta Para o Cruzeiro Com o goleirão Dita Copa da Avenida A bola rola Da Globo Kaiser Uma grande cerveja Agora De cara nova Pedida pedindo Para o time Para a frente Zero a zero Estamos chegando Aos três minutos Desse segundo tempo Clayson Briga por ela Estava impedido o Ronaldo Certinho o bandeiro Estava impedido o Ronaldo O Ronaldo se rita Mas na sua Ainda não achou O posicionamento ali De achar também Se o Boca der Essa moleza Quando olhar Ele já foi lá dentro E o que tem a chance O menino Ronaldo Vai lá e mata Noriega Ficou pedindo a fala O ápio paralisa E marque Certo o Ronaldo Ele viu que tinha tocado Forte na bola O lance Deixou a perna Bater contra a perna Do jogador Do Boca Pediu a falta Os juízes Entrou na dele Isso Roberto Ronaldo está pedindo Se der Está impedido Agora o Ronaldo Já veio atrás A enfiada de bola Pelo meio O corte foi de Sonhora Aí o Martínez Parte na velocidade Clayson Veio por trás Aí tomou o cartão Veio por trás Fez o puxão Agarrou O jogo que é limpo Outra coisa Que time do Menotti Também Ele que jogue limpo Que jogue na bola Nome importante Do futebol mundial César Luiz Menotti Campeão do mundo Dirige o grande De times europeus Mais questão Que seus times Sejam ofensivos E que não pratiquem Violência Roberto Gaúcho Sai a marcação Em cima do primeiro Macalester Vem no lance Gaúcho toma Brigou na bola Fernando É agora Está na hora Olha o Cruzeiro Corte feito Não pode pegar não Está certo Uruguai Jorga Nieves Porque quando tentou O corte Tentou o toque A fita Houve o corte Sonhora Olha só Tocou para trás O Montonja Tinha que sair Bater Pegou a cobrança Em dois lances Para o time do Cruzeiro É um grande momento Para o Cruzeiro Aí o Montonja Tinha que sair jogando Realizada a recuada De bola Do capitão Sonhora Para o Navarro já Se distraiu Talvez Pensando que O parque Tivesse sido Intencional Aliás Sem intenção E acabou pegando Distraiu realmente Agora é uma grande Oportunidade Mas a gente tem que Sempre ver Houve um recuo Não pode não ter passado Na cabeça do Sonhora Vou recuar Para o goleiro Mas o toque Foi na direção Do goleiro Cortando o lance Vou rolar ali Para o Paulo Roberto Vai sair o canudo Cruzeiro Pintando aí Luiz Fernando Na bola Paulo Roberto Luciano Está feita Paulo Roberto Ali esperando Barreira em cima Da linha de pequena Águia Um pouquinho mais atrás Correu A bola tocada Paulo Roberto Nem bateu O que é isso? Nem arriscar A volta Sempre sob irregularidade Mas marcou um bobeiro O time do Cruzeiro Olha o Camarro Luizinho Bem no lance Liga Paulo Roberto E o Dina Vai bater para frente O Certo Sobe bola para frente Era um grande Momento para o Cruzeiro Mas nem tentar Não tem E aí o Boca Cresce Com isso a galera Cresce junto É perigoso O Boca Começa o jogo A torcida Entra na partida E complica A vida do Cruzeiro Por culpa dele próprio Uma cobrança ridícula Aliás Não chegou nem a Acontecer Bem o Luiz Fernando Não está preciso Do momento certo Chamou a falta Provocou Quebrou o ritmo E o lance Favorece aí Ao Cruzeiro Vamos nos sete minutos Neste segundo tempo Zero a zero Daqui a pouco Depois das emoções Do futebol Festival de verão Com a maldição Dos mortos vivos Clemson Sonora Sonora vai nela Aí Navarro Montanha Dez faltas Para cada lado O primeiro Mostra aí A matemática Da TV Argentina Canal 9 O jogo Que as faltas Jogo bonito O jogo que merecia Gol Oportunidades Não faltaram Mais para o Boca Sobrança rápida Desperta do Donato Macalicer Chegou Jogada perigosa Pé de tudo A frente O ato não deu Aí o Macalicer Tá aqui Tá no meio Já veio Luiz Fernando Já tomou Já brigou por ela Lente Faz a pinta Abre o espaço Roberto Gaúcho Subeteu na frente De pro Ademir Então é legal O Navarro montou Já saiu Perto ele aí Ademir Na parada Tocou de lado A lateral Pro time do Cruzeiro Você viu? O homem de trás Entrou Então não entrou Roberto Gaúcho Pegou e já jogou Pra frente Quem veio? O homem do meio campo Não vai estar impedido nunca É, essa é a única alternativa De você sair do impedimento O homem que vem de trás Entra sozinho Pé da frente Pra Martínez O jogo é franco O Nonato vai na cobertura Olha o que ele Olha o que ele fez E perdeu O jogador do Boca Mas o Nonato Jogou de bandido Deu um canudo Em cima do Dida Tem que ser Um dos maiores Craques Da história De meio campo Pudindo de bola Pra conseguir dominar Essa bola aí Ele tentou Só Bateu na canela Ele é goleiro Mas o Nonato Jogou contra Pra ter um canudo Em cima do Dida Se vira É impressionante Agora o alto Goleiro do Cruzeiro Dida Com 1,92m Claro Encheu Fechou Acabei de tudo Mas não é um gol Que se perca Agora Fica no barco É hora do ditado O Dida tem que dizer Quem tem amigo Como o Nonato Está bem servido Vai impedindo o Ronaldo Aí outra vez O impedimento Do atacante Ronaldo Lance que favorece É o Boco O jogo Cresce em movimento A enfiada de boleta O lateral E o capitão Sonhora Vai no apoio Clayson acompanha Só pegada De Ademir Pelo meio Aí o Nonato Aqui pra Clayson Se o Boca Partir inteiro Pode ficar bom Pro Cruzeiro Contratar Luiz Fernando Que partidaça Está brigando Com os companheiros Ali no meio campo Vai que a sua Diz É dele Copa 94 A Globo Bola O que rola Não se contente Com pouco Fundos Eventos Itaú É pro Ronaldo O Ronaldo Tá muito preso Ali Marcado Estático No ser marcado Tem que se movimentar Um pouquinho mais Puxar a marcação E o homem Que vem do meio Do campo Entrar Paulo Roberto Isso O Paulo Arriscou de longe Isso aí Também Dá um susto De vez em quando Mostrar que está vivo O time Respeitar Pode versar Aí o Paulo Roberto Arriscou de longe Amanhã Vélez Sárcio Fechando a terceira rodada Neste grupo 2 Na fase Da Libertadores Da América Vélez Sárcio Palmeiras Direto de Buenos Aires Para vocês De fera perida Passamos dos 11 minutos Do segundo tempo Para Roberto Que são legal Adiantou Montonja Olha como ele tem moral Sai tocando Para o Navarro Nonato Toma bem a frente Essa dá Dá uma legal Ali Aí sim Aí Aí pedido Ronaldo Em todos Não achou O posicionamento No jogo Não achou E não olha o jogo Você tem que Se localizar Navarro Arriscou de longe A chance De Martins Bem na parada Célio Lúcio Tem toda a pressa O time do Boca Sabe que precisa Dessa vez Do que o Cruzeiro Porque já vem em casa Os torcedores do Boca Estão pedindo um toque Do Lúcio O Cruzeiro parte No contra-ataque Roberto Gaúcho Agora o Ronaldo Tem posição ali atrás Cruzamento Final lance Sonora mete pra frente Ademir não acha Olha o Roberto Ademir briga por ela Daí uma bola É lateral Cruzeiro Não tem um time É lateral Para o time do Cruzeiro No campo de ataque Doze minutos Já se viu Mas cara dramático Daqui pra frente Ronaldo Vamos garoto Acredita Vai que dá Chance Roberto Bota na frente Tem Ronaldo Arriscou Bateu Montou Já toca E o Juiz Está dando tiro de meta Enloqueceu Arganiêves Nitidamente Houve o toque Do goleiro Navarro Montori Ali ó Com a mão esquerda Tocou na bola Raul Exatamente Errou Agora você veja o lance O Gaúcho Entra E bate Porque o Ronaldo Pense a bola Já estava em condição De impedimento Outra vez Na cobertura Nonato Saca no meio Rápido Cleiton Isso Agora o Ronaldo Tem posição Virou o corpo E partiu Vamos nessa Acredita Roberto aberto Ele botou na frente E prendeu demais Falta em cima dele É outra ótima oportunidade Procurador Do jeito que Paulo Roberto gosta Isso é que o Ronaldo Tem que fazer o que? Encosta no adversário E diz Bom Eu encostado com ele Estou na mesma pedida Se eu der um passo pra trás Eu posso receber É falta olhar o jogo É isso aí Encosta um pouco Ele observa Olha pros lados Vê a posição De toda a linha De defesa do Boca Mas ele está olhando a bola E não pode ser assim Paulo Roberto Vai pra cobrança Muito próxima E é um muro Bati O homens na barreira Os vinhos não teve moral De botar a barreira Mais pra trás Bati o pé O Roberto bateu Na bola Atrave É gol É gol GOOOOOOOL Do Cruzeiro É o que da linha Era boa Pro Paulão Paulo Roberto Aos 14 minutos No segundo tempo Bateu na trave Bateu no chão Quando o montão Ela foi lá dentro Olha o replay Mesmo com a barreira próxima Um Do ângulo Esquerdo O montão Já foi Ela bateu na trave Ferro Bateu no chão Lá dentro Em cima O senhor Rorgini Confirmou O gol do Cruzeiro Que se curte de novo Por outro ângulo Um Pro Cruzeiro Um golaço Na cobrança De Paulo Roberto Essa é Aquela Que o goleiro Não tem a menor culpa Que canudo Que golaço Aí o Boca Que vai inteiro Pra cima Vem grande momento No jogo O time do Cruzeiro Um silêncio incrível A boneira Vente o torcedor do Boca Um para o Cruzeiro Zero para o Boca Pá Ele falta E o jogo Para ficar bom Raul Se o Cruzeiro Conseguir segurar Agora a loucura Vai ficar bom No contra-ataque Para o Cruzeiro É porque o Cruzeiro Não faz a subida Dos seus dois O Paulo Roberto Está mais plantado O Nonato também Agora é fechar o meia Com a Demir e o Douglas E mais o contra-ataque Da puxada De organização Com o Luiz E na frente O Raul E o Blaise Aí mexendo O Menotti Vamos com a impressão Que entrou A costa Quando a coisa Fica feita Ele precisa Colocar o a costa E é ótimo O jogador Saiu da Silva A saída Confirmando A saída Para a entrada Do Acosta E a posição Legal do Ronaldo Estou dizendo Que de contra-ataque Vai ficar Capricha garoto Tem a chance Por cobertura Que beleza Bacali Mete para fora Estou dizendo Que vai ficar Bom de novo O Cruzeiro No contra-ataque A partir do momento Que o Ronaldo Acha Se mexe Foge Olha de novo Fez uma grande jogada O Blaise Já entrava Fechando Se abre E mete a cabeça E faz o segundo Do Cruzeiro Não pode o Ronaldo Ficar lá dentro Da área Dois zagueiros Tem que puxar A marcação Só que aí Vem o Luiz Fernando De trás E entra no meio É simples Velocidade é claro Aí Roberto Gaúcho Na cobrança Montoja Para fazer Na defesa Um para o Cruzeiro O jogo não para mais 16 minutos O segundo tempo Saiu a costa Bem Bem por baixo O corte Do Nonato Aí o Boca Agora para a pressão Total É segurar E lá no contra-ataque Ele que dá fatura Peralta Por elevação Sobe que é sua Luizinho O Paulo Roberto Deixou Márcio Na partida Contra o Boca Júnior 1 a 0 Cruzeiro Tenta se virar De todo jeito A bola não saiu Lá vem Boca A enfiada na frente Luizinho Toda a sua experiência Faz o toque de lado Mexe na bola O time do Cruzeiro Toral na saída Reclamando Reclamando Está ficando gostoso Para o Cruzeiro Tem que tomar cuidado E aí Chega firme Luizinho E tira Trau Vai tocando Nonato Douglas Finta Bola para frente Lançamento Roberto Gaúcho Soniola Vem com ele Recupra Botou na frente Sai com tudo Virou jogador Armador Coja Aí vem o Boca 1 a 0 Cruzeiro Golaço De Paulo Roberto Martínez Lacosta fica esperando Lá na área Centroavante mesmo Daquele que Ficando lá dentro Tentativa de Martínez Luizinho Impressão oral Do Cruzeiro Nessa hora Que seria hora De sufoco Olha como é Que o time do Cruzeiro Sai ali Gente grande Tocando bonito Ali atrás E a da pro Ronaldo De um Toque do jogador Do Boca 4 não deu Mexe de lado O lançamento É pra costa Subiu Copa 94 A bola é boa Da Globo A onda É dar férias Para seus pés O Fernando Outra vez Partiu Partiu aí Jogada bonita Forçou um pouco Enfeitou de volta O lado Tá pertinho Não deu Isso Luizinho Toca de lado Nonato Seu Cleisson Ali do lado Refere O Silvio O Silvio Costa A gente está vendo aqui Eu pego um jogador Pego o Douglas Pego o Admin Olha aqui Cola naquele 15 ali Onde ele for vai atrás O que é a opção perigosa Nesta altura Nunca Jogou em cima de Martins Mas acaba favorecendo A equipe do Cruzeiro 21 e 20 Ele está na pressa do mundo O time do Boca Copa 94 A Globo e o Palatoda Aí o monstro Da bomboneira hoje O goleirão Dida Mas o Parreira está de olho Tem grande chance De ser convocado Vem para a Copa do Mundo Convocação futura Já que nessa o Parreira confirmou Gilmar Izete Que está jogando com o Gilmar Porque está jogando com o Zete No último amistoso Contra o México A 1 da Copa Ele vai levar 3 É a Parreira do Dida Contra o Gilmar Ou contra o Zete O Taparel estaria garantido Paulo Roberto Copa do Tira Macalister Olha o Luiz Fernando Na marcação De um time Cruzeiro volta certo Marca no seu campo Toma espaço Não dá liberta Já está compacto O time do Cruzeiro A pegada de meio campo Melhorou bastante Rodo Tira Não deu para o Roberto Gaúcho A lateral Copa 94 Você de bola cheia Coca-Cola O refeixante Oficial Do Verão Jogando sério Paulo Roberto Cleiton Aí não pode perder Cleiton Entrou duro Macalho Certo Traibor Entrou duro Seria lance Para cartão Porque ele deixou A pele Pegou o tornozinho Do Cleiton Não vai ali Fala com o Cleiton Mas ele pegou O tornozinho Do Cleiton Falta clara Aliviou agora O tempo ensina O que a gente sente A reação do jogador Quando ele vai fazer fita Ou quando ele sente Ele sentiu o lance Olha só Pegou Depois não foi tão grave Mas ele sentiu E houve a entrada Ninguém É um artista assim Lenora da pancada Boa abertura Para Roberto Gaúcho Posição legal Foi para a senhora Levou vantagem No primeiro lance Insistiu Por baixo A senhora faz o corte Daqui a pouco Depois das emoções Do futebol festival De verão Com amados mortos vivos Daqui a pouquinho Logo depois Das emoções Do futebol Porque era muito bom Temos 30 mil pagantes 1977 pagantes E a arrecadação Dinheiro é todinho Sabe quanto deu? 419 mil dólares Com a metade do público Que cabe aqui Quer dizer Está de cheio Casa cheia Que dólar de renda Olha o cruzamento De um tini No peso argentino Pelo dólar 1 a 1 Tudo empatado 400 mil dólares A arrecadação Olha o cruzamento Uma mesa A defesa Copa 94 A bola rola Na Globo Lé Daulé Participe já Desta grande promoção Olha o lançamento Pelo meio Segue o Lúcio Bem na parada Diz a descensão Do toque de a costa Era buscar o Martínez Aí o Ronaldo A posição era legal Só uma pelota E um bicho na bola Acerta o Ronaldo Tem que cativar Essa altura mesmo 25 minutos Vamos chegando No segundo tempo 1 a 0 Vai vencendo O Cruzeiro E a Libertadores Não tem que negócio Você tem o Ganduna Com a bola na mão Não isolou a bola Jogou lá na tribuna superior Por enquanto não vem o outro Agora ele vai lá no centro Do grupo Aí o Ronaldo Malandragem carioca No time do Cruzeiro Com essa idade Com essa experiência toda Já eu imagino Aí que paramos A costa Bota pra trás Aí uma cálice Acerta o Cruzeiro Tá fechando ali Tomando espaço O time do Boca Tempo e não acho Espada Dá a piada E ouve o toque Do Peralta Aí o Cruzeiro no meio Boa abertura Pra Paulo Roberto Homem do gol Como eu disse no primeiro O senhor já não sabe O que ele tem pela frente Com o Paulo Roberto No segundo tempo Ele sentiu logo a pressão Pedindo o Cleit Ele fica apontando Pro Diuntino E o Diuntino Estão um pouquinho Antes do lance Só noventa e quatro A Globo bola O que rola Kaiser O grande cerveja Agora De cara nova Aí você vê o lance De impedimento Nove vezes o Cruzeiro Impedida Mas essa foi foi legal Olha o segundo gol Bateu o Ronaldo No pé da trave Foi pra bola Era o gol do jogo O Ronaldo Pela esquerda A posição era legal De um fim de minutos O Ronaldo Achou o posicionamento Do jogo É aquela saída Aquela fugida Na diagonal Do lateral Senhor Ali dá jogo Aqui pela direita Também dá Em cima Tem o Cruzeiro Por ali Tomando mais uma Fernando Tem que ir duro Na parada Cleit Não pode ir pra perna Mole não Mancuso Cruzamento Tem muita moral O senhor É um dos bons Atos do futebol Sul-americano Uruguês Ele pode errar Como errou No lance anterior De uma falta Mas ele tem Outro juiz Mas Com menos personalidade Tinha dado Pênalti nesse lance Cleit O Ronaldo pediu Do outro lado Inverte Cleit Arriscou O lance individual Prendeu Prendeu Entregou O ouro O Ronaldo ficou livre O tempo todo Se ele rola de lado O Ronaldo Quer partir pra cima Na marcação Fazer jogada Ele fazer o nome Era Roberto Capricha no segundo Bateu Gol É Cruzeiro Rapaúcho Ao 27 do segundo tempo Vai Silêncio Incrível Na bomboneira Dois Cruzeiro Não tinha impedimento Não Zero Pro Boca Júnior Roberto Fez O que o Cleit Não fez No lance anterior Partiu Pra definir Rapidinho Pontão Já saiu Ele bateu Firme No canto Esquerdo Baixo Dois Para o Cruzeiro Zero Para o Boca Grande Enorme Resultado Pro 28 do segundo Tem que segurar 17 minutos Agora Tem o jogo Na mão Foi um golaço Bateu seco Firme Não deu a menor chance O Cruzeiro está muito bem Compactou o time no meio campo Resolveu o problema do primeiro tempo E não deixou o Boca Júnior Cruzeiro muito bem Explorando o contra-ataque Com a grande movimentação no meio O Ronaldo se deslocando O Cleit Aparecendo Tendo oportunidade E o Roberto Gaúcho Está esquerdo Entrada precisa Do Roberto Gaúcho Para o Cruzeiro O Cruzeiro Zero para o Boca Agora é segurar De todo jeito Botar o coração Na ponta Isso Célio Tirou E olha Cabe mais Cabe mais Eu dizia Quando fez 1x0 Se o Boca vier inteiro O jogo vai gostoso Para o Cruzeiro No contra-ataque Se segurar 5 minutos Aí Cabe um terceiro Acosta Bem no lance Por baixo Na bola Bem o Guardiniere Torcedona Tenta por fogo Na bomboneira Uruguai Frio Na condução Da parte Ronaldo Tenta o lance Individual Na pinta De um time Vem por baixo Mas o Cruzeiro Botava na frente Toca de lado Não tem mais Deixou o menote Botou a costa Botou o tapa Não tem o que mexer E aí o Cruzeiro Roberto Gaúcho Favorecendo ao time brasileiro Copa 94 A Globo Bolo Não se contente com pouco Fundos Intintos Itaú E o Cruzeiro Essa vitória Vai deixar numa posição Dramática O Boca Júnior Que chegou com toda Moral Com toda De campeão argentino De grande time De recuperação Da imagem Do Perino Aí você viu a foto Em cima Do Ronaldo Para o Cruzeiro Zero Para o Boca Vai pintar Cartão Ele chamou Para mostrar O cartão amarelo Para o Mancucci Mostrou o cartão amarelo Ali para o Mancucci O cartão O time do Boca Fez as suas duas alterações Entraram Jogadores A costa Quinde E Tápia Logo que tomou o gol Primeiro O Menote Já fez A costa Tentar O time mais ofensivo A Cruzeiro Que chegou no segundo gol Aí o Márcio Arriscou Paulo Roberto De longe Forte Apenas Tiro de meta Para o Boca Júnior E a 27 Voltando As partes De emoções Da Fórmula 1 A estreia A Islson Senna Na Williams Cristi Paldi Na Erros Rubinho Barriga Jordan Primeiro Grande prêmio Da temporada O grande prêmio Brasil De Fórmula 1 Diretura interna Falta Contra o Cruzeiro Falta em cima De Acosta Aí o Tápia Macalic Abertura Para o Junta O chamado Quarto Zagueiro Zagueiro de área Pela esquerda Estava jogando De ponta Direita Já entrou no desespero O time do Boca Vai com tudo Tem a menor organização Desespero Tocando a bola Muito bem É O Boca Vai jogar Contra O Vélez Seu próximo compromisso Na próxima Quarta Olha a chance De Acosta Ele é perigoso Botanque Jogou pra fora Também o São Dida Ali hoje Está com todos os santos Pra cima dele Quando ele não pega O jogador do Boca Isola Eu diria Próximo jogo Amanhã tem Vélez Sárcio De Palmeiras Você vai acompanhar Ao vivo Logo espera a ferida Aí fecha a terceira rodada Na semana que vem Na quarta Jogam Boca Júnior Vélez Sárcio Percurso Roberto Gaúcho O homem do segundo gol Foi quem fez o corte Filhando a defesa Vai Nonato Vai nela Douglas tirou A sua boca Peralta Bota pra frente Faz a pinta Opa Aqui do jogador Do Cruzeiro Nonato Dida Não tive nela Não podia pegar com a mão É isso Pro Boca 33 minutos Você viu o reloginho Na TV Argentino 2 para o Cruzeiro 0 para o Boca Grande resultado Do Cruzeiro Hoje aqui da Bombonera Pode tomar agora não Tápia Tem que segurar essa Cobertura Olha o cruzamento De Sonhora A chance ainda A coça Ele resultou Codida Tirou do Martini Fez a defesa Ele escapulhou Ele tirou por lá Luizinho Rasga Limparia Tira de lá Aí o Ronaldo Tenta E aí o jogador Parece que é Até o ponto de razão Nesse lance Estou a barra Da marcação De Pai Nieves Os jogadores do Boca Vão à loucura Mas olha só O dia Como ele vai Ela escapola E lá embaixo Quando ele viu O Martini O Martini Vai chegar E na canela Tirou ali Até no erro Acabou dando certo Raul Tá dando tudo certo A bola Seria em dois tempos Não conseguiu segurar Mas ainda Deu o tapinho Ele é muito grande Ele é muito grande E bom goleiro Excelente Foi uma partida Infecável Vamos nos aproximando Dos 35 Vamos para os 10 minutos Final Falta de Macalha E seleciona de Paulo Roberto Deu Acosta Bota na frente Célio Lúcio No combate Pinto Cruzamento Pintou Corte por baixo Escantei de novo Pressão total Aí voltando Todo o time do Cruzeiro Mársico Descola o cruzamento Peralta ajeita Mancuso Perna esquerda Pro acolho E ficou na bomba Falou Roberto Não tem pressa Sai jogando com o Clayson Atrás da Ademir Tem Roberto Gaúcho Livre Se esticou todo Peralta tirou Clayson Bem no lance Daí pra Roberto Sentou Toque pro meio Na volta pro Clayson Quem volta na passagem E não deu Aquela pressão Do jogador do Boca Parece que agora É tão próximo Do Jorge Nieves Há duas faltas Que ele não marca Tapado Junquini Martini Tapado Bem o Douglas Roberto Um homem Do segundo gol Aí o Junquini É a vez Do Cruzeiro Nonato Caprichador Posição legal Partiu do campo Ronaldo Bota na frente Ronaldo Ainda é da finta Quando o momento Era de tocar Do lado Do Clayson A mesma bronca Que o Deus Não deu pro Ronaldo Agora tem que ser Dado no Ronaldo Se ele rola de lado O Clayson Entra sozinho O jogador do Boca O jogador do Boca Aplaudem o esforço Do Márcio Corrida pela linha De lado Mancuso Acosta Começa de novo Tapia Em Nonato Em Nonato Por baixo Deixou a perna E atingiu Realmente Ao Sonhora O árbitro Marcou a falta Em toda a pressa Do mundo O time do Boca 2x0 Cruzeiro Aí Mancuso Perna esquerda Bateu De 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 Capa 94 A Globo Vem com a bola Toda A onda É dar férias Para seus pés Amanhã Tem muito mais emoção Para você Vai viver Nas Fortíssimas emoções Do Cruzeiro 2x0 Em cima do Boca Amanhã Tem velho Sárfio De Palmeiras Para todo o Brasil Direto de Buenos Aires Logo após Fera Ferida Aí o Peralta Luizinho sobe Acha Martínez Pé direito Ele e o Dida Bateu Dida 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 Estupou Pega Seu Ficou enorme Na frente Do Uruguai Número 7 Mas ficou enorme Na frente Do Número 7 Do Tuca Mancuso Arrisca Bateu Cruzeiro Valente O Cruzeiro Limpo Cruzeiro Tira de lá 2x0 Para o Cruzeiro Uma vitória Ante do time Do Cruzeiro Em cima do Boca 38 Vamos chegando Tem muito Para o final Muito drama Muita água Paulo Roberto Tira daí Paulo Na moral E acabando Para o Clayson André Ademir Clayson Ele tentava Roberto Gaúcho Douglas Luiz Fernando Célio Lúcio Clayson Para Ronaldo Posição legal Está faltando Insistiu No lance Individual Por baixo Pintou o corte Do Junquim Ele clamou De novo Para o Ronaldo Aí Mársico Cruzeiro Aplicão Paulo Roberto Tira Luiz Fernando Partidasta De um time De um time Ata o Luiz Fernando De novo Na Macalister Isso Enquanto o Boca Toca a bola Aí está bom Para o Cruzeiro Sápia Apareceu Noriega Abertura Abertura Para a Sonhora Esse é Martínez Clayson Vai nele Sem falta Sem chance De contra-ataque Roberto Gaúcho Nonato Vai partir Lá na esquerda Com o Nonato Roberto Gaúcho Meteu para o Nonato Tem o Marte Ronaldo Pelo meio Arriscou De longe Forçou A barra Montou Já pegou Copa 90 Globo Bolo Que rola Coca-Cola O referente Oficial Do Verão A torcida Está a risco O último grito De Dali Boca E Dali Boca Fernando Briga por ela Ademir Também ficou Na parada Aí está O Acosta Esse é Peralta Ia subindo Só Roberto Gaúcho Bem no lance Sobra brasileira Do Cruzeiro Douglas Roberto Gaúcho Sim Tipo Então Terceiro Do Cruzeiro Roberto Gaúcho Ferro Riscou De longe Montou Já fez a defesa E o goleiro adiantado Bateu de longe Deu um tapa de gato Na bola Navarro Montou Já Sentia ali A possibilidade Do terceiro gol Do Cruzeiro Olha como deu Tapa de gato Na bojan Por outro ângulo Para você Cruzeiro Não tem pressa Mesmo na cobrança Do escanteio Ronaldo Fica esperando Paulo Roberto Ele chega por ali Vamos passando Dos 40 2 a 0 O Cruzeiro Capricha Paulo Roberto Do outro lado Roberto Gaúcho Desgasta o tempo Aí para cima Do Sonhora Deixou de graça Para o jogo Aí o Cruzeiro Vai voltar Marcação No seu campo De defesa É o que a gente Dizia Conversa mais longa Do que no intervalo Né Raul Faltava essa compactação No primeiro tempo É um outro jogo O Cruzeiro Está fazendo Perfeita No segundo tempo No primeiro tempo Apresentou vários Efeitos De marcação Vem o Boca Martínez Passou por ela E quando não dá Para marcar Aparece para trás E acaba com a festa Dos argentinos Partida fantástica Do dia Todo o time do Cruzeiro No segundo tempo Jogando um futebol De primeiríssima Na cálice Passamos Dos 41 2 a 0 Cruzeiro É só segurar Um pouquinho mais E comemorar Essa vitória Importante E aí Queria torcer Para o Palmeiras Do Velho E Sars E ter os dois Brasileiros Nas duas primeiras Posições No grupo Jogando duas partidas Em casa ainda Quer dizer Caminho aberto Para a classificação Dos três Aí Paulo Roberto Roberto Gaúcho Complicou a vida Do Paulo Roberto Fazer o velho Correr assim Nessa altura Já não é brincadeira Quase 90 jogados Roberto corta De novo O lateral Para o Boca Vamos a 42 E a costa O lançamento Vai que é Sua de ida Copa 94 A glândula em você Bola cheia Chevrolet Daulé Particar Desta Grande Promoção Aí o Cruzeiro Sai tocando Douglas Grande Enfiada de bola Posição legal Clemson Se tocar Puxou Prendeu Tocou Para Ronaldo E aí Para quem Possa achar Estranho Que tinha um Zagueiro Do Ronaldo O Bandeira Deu impedimento Porque a lei Determina Que tem que ser Dois jogadores O goleiro Estava para frente Do Ronaldo Vamos só ver Se o goleiro Estava para frente Do Ronaldo Estava para frente Está vendo O momento do toque Olha aqui Só tinha um jogador Então estava impedido O Ronaldo A desabriu Do Zagueiro Andou certo O Bandeira A roça Confirmou O senhor Jorge Nieves Aí o Boca Sai tocando Rasgou Lá atrás Impedido Do Ronaldo 43 Ao 2 A Cruzeiro Olha aí Sua impressão E a sua emoção Você que viveu Tão emoções Com o Cruzeiro Aqui nesse campo Contra o mesmo Boca Júnior Exatamente Estou feliz Porque foi a porra Depois de tantos anos Desde 1977 De 1 a 0 Uma decisão E o Cruzeiro Fez uma partida Perfeita No segundo tempo Fez uma marcação Perfeita No meio campo Compactou o time O Douglas Chegaram mais firme Na marcação Brigando bastante Pela aposta de bola E na frente A movimentação O Ronaldo Determinou a vitória Agora Três jogadores Importantes O Luiz O jogador Roberto Gaújo E o Dida Que fez uma partida Monumental Aí o Paulo Roberto Que abriu o caminho Da vitória Com aquela cobrança Fantástica de falta O Enson Com o Douglas Que se acertou No segundo tempo Aí o Nonato Grande vitória Do Cruzeiro Marcante vitória Do Cruzeiro Aí parte O time do Cruzeiro Eu disse na última Feira Quando o Palmeiras Ganhou de 6 a 1 Do Boca Ele dizia A cada importante Do futebol brasileiro Cada momento Marcante Do futebol brasileiro Daqui pra frente Uma coisa Começa a ser convicção O Brasil vai ganhar A Copa dos Estados Unidos E vai ser campeão Começa a escrever aí Você não esqueceu A promessa Você disse Que ia falar Todos os jogos Que o Brasil Vai ser campeão Começa a escrever aí Aí vem Martínez Aí pra cima Na marcação Do Cruzeiro Olha o cruzamento Enfiada pra Martínez Douglas vem no lance Olhando a costa Tocou É que o Brasil É que o Brasil Gol Do Boca Aos 45 minutos A costa Que é perigosíssimo Chamado contra pé O goleiro do Cruzeiro Martínez toca O linha pra direita Voltou pra esquerda Não deu O gol Do Boca 2 Do Boca 45 Agora é torcer Pro Rorgniero E não dá Muito acréscimo Não Porque o Boca Vai vir pra cima Com tudo É Não pode ter mais jogo Agora não Truncar a partida Marcar pressão Não dar o menor espaço Do que se tem Para jogar Pode correr o índice Do empate Já que esse gol Claro Anima a torcida Anima o próprio Daí a provocação Dos jogadores Do Cruzeiro Que não fazem a cobrança A ida Enfim Os jogadores do Boca Não saem Do fico central Tá tendo um regulamento A agulha A angústia Dos jogadores do Boca Tem sempre um deles ali E o pessoal Pra ninguém brigar O Paulo Roberto Vai lá Como capitão Fala com a costa O Márcio Mais consciente Tem que sair Se não sair Do centro Do fico central Porque o Boca Vai pra cima Luizinho Bota pra cima Vamos ver agora Quanto acréscimo Vai dar o Rorgniero Acham Quarenta e seis E vinte Olha o lançamento Tem que tirar essa A cofa Feito Ademir no combate Todo mundo briga Vamos subir Ademir por baixo Quarenta e seis E trinta O juiz quer jogo Lá vem o Boca Luizinho Bola subiu Luizinho Pegou O jogador do Boca Veio por baixo Realmente o jogador do Boca Partida que estava Ganha Porque aos quarenta e cinco O Cruzeiro tinha dois a zero Tomou o gol aos quarenta e cinco Vamos pra quarenta e sete Pro outro E haja coração Dois a zero É um placar perigoso Isso já é uma de feita Muito manjada Mas é verdade Dois a zero Fez Primeiro gol E cresceu Vai pra cima com tudo Aí o torcedor do Boca Enlouquece E tenta empurrar o seu Dia pra área Diva tem que se virar nessa Dali a cobrança Pra área Dois para o Cruzeiro Um para o Boca Márcio Vai pra cobrança Tem Peralta Tem Macalice Tem a Costa Tem Cunso Tem Martínez Todo mundo na área Tem de um dia Cruzeiro tenta provocar Linha do impedimento Quem é que sobe O toque Dida Tô dizendo O Dida tem que se virar Quarenta e sete Cinco Vai bater pra longe O Dida Tem que tomar cuidado Com o ápito No Macal Sobrepasso Ali uma irregularidade Você tá vendo o replay Aí o Dida Ergue o braço Do Jorge Niel Que alívio Grande vitória Do Cruzeiro Tomada com esta defesa Do Dida Dois para o Cruzeiro Um para o Boca Ficam reclamando Os jogadores do Boca Forçando a barra Em cima do Arthur Urguaio Grande Do Cruzeiro Importantíssima Pra classificação Do time brasileiro Agora tem quatro pontos O Cruzeiro tem três O Velho Sárcio Tem dois E o Boca E o Boca tem Restando o jogo De amanhã De Velho Sárcio De Palmeiras Que você vai acompanhar Dois Do capítulo De Fera Ferida Agora Sabe o que você vai ver? O Léo Mimedes Vai mostrar pra você Pra sua alegria Pra você curtir Fechar numa boa Os golaços Do Cruzeiro Os gols da vitória Do Cruzeiro Em cima De uma vitória Que eu repito Importantíssima E histórica Porque não é fácil Ganhar do Boca Júnior